Não sou daqui Nem sou de lá Sou sempre de outro lugar Não sou daqui Nem sou de lá Sou sempre de outro lugar Mas o que sou É onde estou agora Na lágrima No riso que aflora Não sou do rio Nem sou do mar Sou sempre de outro lugar Não sou do rio Nem sou do mar Sou sempre de outro lugar Mais interior Por esse amor A fora No seu abraço De sabia E amora Não sou do rio 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 Não sou do rio